Sovem quase todo o Brasil nesta semana. Amanhã uma frente fria e um corredor de umidade da Amazônia provocam chuva de norte a sul do Brasil. Os maiores volumes de água devem atingir o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, há risco para granizo e ventania. Bancadas de chuva também atingem parte do litoral nordestino. O dia será ensolarado entre o Rio de Janeiro e o Ceará. A tarde faz calor de 33 graus em Goiânia e em Aracaju faz 28. São Paulo terá mudança no tempo. A tarde esquenta e faz 28 graus, mas no final do dia há risco de chuva forte. Em Teresina faz 36 graus, em Palmas máxima de 38 e em Curitiba há risco de temporais e a máxima não passa dos 23 graus.